O investidor institucional está um pouco mais maduro, a gente percebe já nos processos de diligência perguntas sobre o tema, ainda um pouco superficiais, mas esse processo vai avançar. Os consultores de investimentos contratados pelos investidores institucionais para fazer processos de seleções também consideram esse tema de forma mais relevante hoje. E quando a gente fala no varejo, aí está muito distante. Esse é um tema ainda que ouviu falar, mas não sabe como chegar, não sabe como analisar, não sabe o que escolher. Então tem uma questão de necessidade de uma educação mesmo sobre o tema. Então isso é a fotografia de hoje, mas a gente tem uma questão geracional de comportamento que eu acho que vai ajudar a evoluir o tema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho